Em Bueno Brandão, nesta quinta-feira, dia 18, a Polícia Militar desencadeou a operação batida policial para cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde denúncias davam conta de posse de armas de fogo e tráfico de drogas. Os policiais de posse do mandado expedido pela juíza da comarca Elaine Almeida Lopes Jardim fizeram grande apreensão de drogas. De acordo com a polícia, foram 368 tubos de cocaína, 18 lacradinhas de cocaína, 12 tabletes de maconha, 51 pedras de crack e apreensão de R$ 667,00 em dinheiro, um simulacro de arma de fogo e cinco celulares. Foram empenhados nesta operação Soldado Paiva e Soldado Fernando